Olha, a equipe da Getan de Três da Coisa estava aí realizando um patrulhamento na noite de ontem quando realizou uma abordagem policial em um bar, uma tabacaria ali no bairro Vila Aro. No bar foram abordadas 14 pessoas, entre elas uma mulher. Aí a polícia foi lá falando com todo mundo, tal, 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 e durante uma entrevista ela já chegou para a equipe policial e falou assim, ó, ó, seu policial, você sabe o que é? Eu tenho aqui um tablet de maconha, são 20 graminhas de maconha, estava dentro da minha bolsa, eu sei que os senhores vão revistar a minha bolsa, então eu já estou me antecipando, tá? Eu sei que é errado, seu policial, eu sei que é errado, mas ó, está aqui, eu vou entregar para vocês, né? É, meu querido. Foi elaborado um boletim de ocorrência e a mulher foi entregue na DEPAC para as providências cabíveis juntamente com a autora, também a autora aí, o pessoal lá do bar, enfim, é um rolo danado, um rolo danado, eu sei que a polícia conseguiu aprender esse tablet de maconha aí, ó, eu vou te contar uma coisa, hein? Já dá para deixar o cara triloco com esse tantinho aí, hein? Triloco, rapaz do céu, o negócio foi feio. Parabéns à polícia, pessoal da Getã, nosso carinho, nosso abraço a esses guerreiros aí que patrulham de motocicletas aqui a cidade de 3 da Goça.